Havia um compromisso do atual governo de construir cerca de 6 mil creches, foram construídas apenas 400. Nós queremos que os recursos dos 10% que está destinado para a educação, o bom uso dos recursos do pré-sal para a educação e, obviamente, que jamais para a corrupção possa nos ajudar a ampliar significativamente o número de creches em todo o país para que os nossos jovens e adolescentes possam ser atendidos na idade certa e da forma certa. Nós vamos trabalhar com as creches públicas e as creches que são conveniadas, tendo um acompanhamento bastante próximo e rigoroso em relação à qualidade desse serviço.